As exportações de café tiveram um desempenho positivo em maio e o Brasil caminha para um recorde nas vendas externas na safra 2023-2024. Em receita, o valor passou de um bilhão de dólares no mês passado. Esse foi o maior valor já registrado na série histórica do produto no Brasil. Então, para falar sobre esse movimento no mercado, nós vamos conversar agora com o Marcos Matos, diretor-geral do Secafé, o Conselho de Exportadores de Café do Brasil. Marcos, boa tarde, tudo bem? Olá, Sebastião, boa tarde. Uma satisfação estar com você e com todos os telespectadores. Tudo nosso, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. Marcos, boa notícia então, né? Os números agora de maio, vocês divulgaram agora à tarde, ainda pouco. Quais são os números de maio de exportação? Bom, nós estamos com números muito expressivos em plena safra, entre safra, melhor dizendo. Ou seja, mostra que o nosso setor é muito eficiente, o produtor tem feito um trabalho exemplar e o mundo deseja que o Brasil amplie em sua presença. Nós exportamos 4,4 milhões de sacas nesse mês de maio. É um crescimento de 80%. E desde outubro do ano passado, estamos com esse índice acima de 4 milhões de sacas. É quase uma meia Colômbia em um único mês. E o Brasil é o maior exportador, o maior produtor e, segundo, o maior consumidor. Números extremamente expressivos. E nos indicam recordes, principalmente quando a gente fala no ano safra, que começa em julho e termina em junho. Mesmo faltando um mês, estamos muito próximos disso. Que bom! E que fatores têm contribuído? Bom, primeiramente, o Brasil teve uma safra mais adequada, 23. Depois de duas safras baixas, problemas climáticos dos mais diversos, do Brasil continental, sentiu muito os efeitos das anomalias climáticas. Recuperamos em 2023. Tivemos o caos logísticos, estamos tendo e estamos gerenciando. Mas graças ao investimento, a resiliência, as boas práticas, conseguimos garantir um fluxo. E hoje, no mundo, com as restrições na colheita de diversos países e dúvidas em relação à oferta de diversos países, o Brasil tem aumentado a sua presença em função dessa colheita. Lembrando que estamos no fim da entre safra. A colheita já começou, da safra 24. Nós temos, a partir de abril, começou o Conilon e, a partir de maio, começou o Arábica. Mas os dados da nova safra, elas aparecem mais fortemente a partir do segundo semestre. A lógica até a passar pelo beneficiamento, todo aquele processo que o café passa, a formação dos blends. Então, são números realmente expressivos e que nós nos orgulhamos. Mas, ainda assim, desse que já foi colhido dessa safra, que qualidade a gente está tendo também, Marcos? Nós estamos tendo recordes absolutos e históricos dos nossos canéforas, e que é importante ressaltar. Exportamos predominantemente no mês o Arábica, 3,16 milhões de sacos, cresceu 59%. Mas, quando olhamos os canéforas, que é o Conilon robusta, o crescimento foi de 560%. E isso está sendo histórico. Ou seja, o Brasil, que já tem a maior presença internacional do café, tende a ter também dos nossos canéforas. O Conilon robusta é a maior presença. Temos que passar o Vietnã e falta muito pouco para isso. Então, nós temos todas as qualidades, a diversidade de produção, para atender os mais de 150 destinos. Então, nós temos espaço para todos os cafés. Temos um café solúvio, com desempenho muito bom também, mas, com certeza, a predominância dos verdes. Destaca a nossa e a qualidade, são os diferenciais, é isso? O Brasil é aquele país que atende todos os mercados, os mais exigentes e diversos mercados. Vou te dar aqui um exemplo, Sebastião. Lembra a União Europeia, e nós já conversamos muito, sobre o continente que instituiu novas regras, que está em período de transição para entrar a partir de dezembro? Pois bem, os embarques do país aumentaram 72%. Claro, as empresas querem se abastecer de cafés brasileiros, porque quando existem mais regras rígidas, o Brasil acaba sendo o porto seguro, como a gente já viu a própria Alemanha, que havia aprovado leis sociais mais rígidas. A partir de janeiro desse ano, ficou mais rígido ainda. Então, aumentou para a Alemanha 75% de janeiro a maio em relação ao ano anterior. Então, todos os destinos, os principais países que nós exportamos, os continentes, todos, todos aumentaram a presença do café brasileiro. Tio Oriente Médio, países árabes, leste europeu, o TPP, a União Europeia, como já disse. Então, para todos esses mercados, nós aumentamos presença, sendo que os Estados Unidos seguem como o primeiro absoluto nesse mercado. Eu ia te perguntar dos destinos, aí você já complementou. E as nossas principais saídas foram pelo porto de Santos, eu imagino, né? Sim, tradicionalmente Santos é o mais importante, Sebastião. Esse, falávamos sempre em próximos de 80%, estamos em 69%, porque é natural, nós temos os portos do Rio de Janeiro, temos de Vitória, nós temos com limitações ainda, é verdade, mas nós, hoje, Santos, ainda é o mais importante, com 69%. E os destinos, foi isso que você comentou também. Todos foram relevantes nas 10 primeiras posições. Nós temos Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália e Japão, nas cinco primeiras posições, todos com crescimento expressivo. E depois nós temos os países baixos, Reino Unido, Espanha, Turquia e México. Todos também. México crescendo 703%. Um país produtor que produz café, tem indústria de café e usa os nossos produtos. Certo, Marcos, você falou que desde outubro a gente vem numa ascensão aí de volume, principalmente, e também de receita, né? Mas eu vejo que em fevereiro teve uma quedinha um pouco, foi para 3,6 milhões, né? Um dado aqui de ser café. E agora a gente atingiu, então, 1 bilhão, é isso? Em receita, em dólar. O que significa isso? É o maior valor já registrado na série histórica, né? Sim, nós tivemos um recorde absoluto de 1 bilhão para maio em valor, em quantidade, sendo janeiro a maio já quase 4,5 bilhões de janeiro a maio, com 20,7 milhões de sacas. Então, são números muito expressivos. Nós temos muitas dúvidas com as condições do café nas outras origens. Por isso que o mercado hoje, ele vem nervoso, digamos assim, com essa alta que a gente viu nos últimos tempos, recentes. E o custo de produção no Brasil gerenciável, digamos assim. Então, nós temos uma condição muito boa para comercialização, para seguir crescendo. O Brasil é o recordista da transferência FOB, preço FOB, exportação ao produtor. Então, tudo isso que nós estamos vendo é prosperidade no campo, é índice de desenvolvimento melhor para as regiões produtoras. Quem ganha é o país. Questões, então, de produção lá no campo, o cenário é dos mais positivos também. Ainda assim, algum fator que possa incomodar ou preocupar? Questões climáticas. A gente está no início da colheita, você falou, né? Claro, as questões climáticas estão sempre no topo da nossa agenda. Esperamos que nós tenhamos condições. Nós não tivemos uma safra recorde de 23, mas muito adequada. E torcemos agora, na colheita estamos vendo as condições da safra 24, né? Mas estamos também aguardando e esperando uma safra muito boa também, e não recorde, mas muito boa. Isso nos ajuda muito. Então, de um lado nós temos o monitoramento do clima, do outro a logística. Esse, sim, é um indicador que a gente tem que ficar atento, porque essa é a grande limitação. E isso, com o tempo, com o Brasil crescendo mais, nós nos deparamos com esse problema de falta de espaço dos terminais, a falta de containers, o cancelamento de bookings, aquele engenamento. Então, isso, com certeza, segue na nossa agenda. Bom, do início do ano para cá, de janeiro para cá, já foram, então, mais de 20 milhões de sacas, né? E, pelo menos, 4,4 bilhões, mais ou menos isso, nesse período, já de receita em exportação. E aí, isso tem chegado bem para o produtor também dessa receita aí? O produtor está mais capitalizado, Marcos? Sim, o nosso produtor consegue seguir investindo, apesar de todos os desafios que tem vindo nos últimos anos. A gente tem um índice que há 20 anos, que a gente mede, é o repasse de preço FOB, exportação ao produtor. Para o Arábica, está em 85%, para o Conilon, está em 93%. Se você fizer essa análise em alguns países, ele varia de 40% a 60%. Ou seja, o Brasil, ele consegue ser organizado e eficiente. E esse trabalho feito pelos exportadores, pelas cooperativas, é muito importante, porque é renda digna para o produtor. Ótimo, maravilha. Marcos Matos, diretor-geral do Secafé, o Conselho de Exportadores de Café do Brasil. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Você sabe que aqui a casa é sua. Volte mais vezes. Obrigado por hoje. Sebastião, muito obrigado. Estaremos sempre à disposição de vocês.